A Prefeitura de Cacual aproveita cada instante de estiagem para dar continuidade com as frentes e serviços. Na Avenida Cuiabá, onde o asfalto estava comprometido por causa das constantes infiltrações de água, a Prefeitura de Cacual deu início ao trabalho de drenagem, iniciativa que trará muitos benefícios aos moradores e comerciantes da avenida. Muito importante, porque inclusive aqui como é a Avenida Principal que passa muito ano de faculdade, e aqui à noite funciona um comércio noturno, às vezes passa o carro e joga água até aqui nos clientes. Então é importante esse trabalho aí para ficar melhor o tráfego da cidade. Tornar as calçadas da cidade acessíveis para deficientes visuais é um trabalho de inclusão social, e precisa ser cada vez mais incentivado. A Rua Anel Viário, no bairro Brizon, a Prefeitura está concluindo o trabalho de construção de calçadas, que terá a implantação de tachões. O piso tátil ao longo do percurso direciona e auxilia o portador de deficiência visual. Seguimos trabalhando. Prefeitura de Cacual.